Ela chega pra embarcar Sempre uma parte de mim A barona, ela já vai ter bola Ela se vai, ela já já se vai Sinto saudade de alguém que me chama Ela dança sobre o mal Ela se vai Passageiro em trânsito, passageiro em trânsito, não é perto Passageiro em trânsito, transitando lugares incertos Um amor real é estar aqui de um jeito esperto Um amor real é pela força meu corpo aberto Ela chega pra embarcar Sempre uma parte de mim A barona, ela já vai ter bola Ela se vai Ela viaja sem parar Sinto saudade de alguém que me chama Ela dança sobre o mal Ela se vai Passageiro em trânsito, passageiro em trânsito, perpétuo Passageiro em trânsito, transitando lugares incertos Um amor real é estar aqui de um jeito esperto Um amor real é pela força meu corpo aberto Passageiro em trânsito, passageiro em trânsito, perpétuo Passageiro em trânsito, passageiro em trânsito, transitando lugares incertos Um amor real é estar aqui de um jeito esperto Um amor real é pela força meu corpo aberto Guitarra, vocaz e agora piano Dado filólogos Aplausos Aplausos Aplausos